eu espero que você já consegui aqui gente muito obrigada um ponto chicletinho e vamos de curso como é que vai ser o curso para ser um ponto não 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 a gente vai ter uma aula agora a gente o telecurso de como hackear eu tô tremendo percebendo 7.000 7.000 7.000 pega e vamos pega e vamos release e vamos liberou liberou peguei 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 cadê cadê tu chiclete eu tô tremendo eu tô tremendo eu tô tremendo eu tô tremendo tô ouvindo tô ouvindo vem tiffany mulher mulher a mulher agora já era tu me deixou nervosa já era mulher com o chicletinho acabou com o cara agora é mulher mulher desiste de mim só vai eu vou ser exonerada agora oi cachorrinho ele tá latindo pra mim é que fofo sabe que ele morde doguinho ai doguinho você é muito fofo você já tem dono do doguinho ui não toquinho doguinho calma foi espasmo calma foi espasmo desculpa doguinho eu dou mais uma pizza calma calma doguinho desculpa desculpa mulher o voador tá um cachorrinho ele veio ele tava aqui no motel tu acredita depois eu vou mostrar ele pra você pode ele doguinho pode morder morde vai doguinho morde pode Te movi, o doguinho me respeita Hein, mulher, dá dinheiro? Que dá dinheiro, mulher? Eu tô sem nada Chicletinho, sua vagabunda, o doguinho sumiu com a nua Ai, não, não Ai, Tiago, me solta, me solta, Tiago Me solta, Tiago, me solta Ai, meu Deus Que perturbada você fez o doguinho Cadê? Ai O que que ela fez com o doguinho? Pera, o que que ela fez com o doguinho? Ele sumiu, mulher Tu gastou a chiclete? Pelo doguinho, eu dou minha vida Ai, meu Deus Meu Deus, sai que você vai ser preso agora Não, não Não, Tiago, calma Tiago, sai do meio Tiago, você vai me prender mesmo, Tiago Os voo agora Vai me prender mesmo Não tenta me tarar não Não quero santagia não Não, porque eu fui uma garota muito malvada ali mesmo Acho que eu preciso ser presa Presa, né? A senhora quer ser presa mesmo É que é isso, doutora Não, por você Arraiaçada matou uma mulher Vamos embora Eita E tu que, menina Sai daqui, filhoso Fofoqueiro Eu vi aí, eu vi Não viu nada Eu tô sendo presa Eu tô sendo presa Justamente Eu vi aí Não viu nada Ó, o Tiago Já some com esse menino aí, ó Tá ouvindo demais Bora Vou levar só a presença no mato A gente pode ir pro meu motel, viu, Tiago? Oi? A sua amiga mandou te ajudar Mas eu acho que nem precisa Não, eu tô melhor que ela, né? Ela aqui se deu mal agora Eu quero ela presa Longe de mim A gente vai ficar bem chiclete Quero ela presa daqui No especial Pronto, ela tá bem Ela tá bem Ela tá bem A gente já tá bem, eu não tô entendendo Ela vai morrer Vai ter que sacrificar, doutor Vai morrer Vai ter que sacrificar, doutor Vai morrer E aí, a gente foi ninho Dá remédio Morreu Morreu? A Sora está presa por assassinato, entendeu? Como assim, Tiago? A Sora está presa por assassinato, entendeu? A gente está criando de homicídio, Tiago Oi, Paulo O que é isso? Ela vai ser presa, entendeu? Que isso? Não confiando em você, não Viu, Tiago? Porque eu vou ter que levar essa meliante aqui presa Lá, cometer um assassinato, entendeu? Não, Tiago Tô vendo que você não tá conseguindo passar a marcha muito bem Oi, não tem nada não Você tem certeza que eu não quero uma ajuda? Não 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 Trabalha aqui, não faço isso não A Sora não deixa nervoso aqui Eu fico nervoso, entendeu? Não, calma aí que então Eu vou te acalmar Tiffany Tiffany Liberar a senhora, entendeu? Nossa, vai me liberar A Sora, eu já dei um sumiço daqui, por favor Tem certeza que eu não mereço ser preso, Tiago? Não merece não, merece não A Sora é muito quietinha Eu acho que eu merei isso Não fez nada, é um anjinho Eu acho que eu fiquei preso Que é um destino pra eu ser preso Pô, eu vou tá liberando a senhora aí E se eu te dar um murro aqui? Aí, eu não sei Depende, vamos ver o que que acontece Mas você vai me bater também, que é isso? Não, eu quero isso Você pode dar uma carona então até o hospital? Eu só posso te agradecer, não Não sei Não, calma Calma, tu não trabalhou essa... Ninguém tá vendo, Tiago Ninguém tá vendo Maiuto Ai, calma, calma Eu brinco, Tiago Peraí Peraí, calma Eu brinco, Tiago Eu já peguei, já peguei o brinco Calma um pouquinho Olha, só poderia ter sido Ai, um beijo, Tiago Então, muito obrigado aí Beijo, cuidado aí, viu? Com certeza Eu que agradeço Eita Hoje eu acordei com a minha terceira personalidade, a safada O que que aconteceu, gente? Mulher, a gente, ela descobri umas coisas Meu Deus do céu O que que... A mulher, ela não... O que que tá acontecendo? Ela tava fazendo os exames lá no hospital Não, ela não tá grávida, né? É pior Pior que isso? É pior, amiga Eu tenho uma amiga talarica Comunicação cortada O que que... Gigi Que talarica, Gigi Não Marcos, a gente vai raspar o cabelo dela Marcos Não, não, não Não, Gigi, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu não fiz nada A Chiclete me contou O que que a Chiclete te contou? Eu quero saber o que que a Chiclete te contou Fala, Chiclete Fala, Chiclete Fala na minha cara agora Porque você é assim Você é mentirosa Joga amiga contra amiga Só pra ficar fazendo Chantagem emocional com os outros Vai, fala agora, Chiclete Vira aí, Gigi, é ali, mulher Pera Eu quero que ela fale agora Eu quero que ela fale na minha cara Que essa garota é mentirosa Vou falar Tava com meu pontinho na orelha Tava ouvindo a parque de Tiffany falando assim Pro Jim Se eu tivesse no motel Eu e você Você me chamaria de cadelinha? O que? Ah não Ah não O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Perdeu sua voz, Tiffany O que mais? Aposto que ela tá rindo Aposto que ela tá rindo Porque ela é debochada Essa menina Ela deve tá rindo E ela perguntou pra mãe do pé dele Viu, Gigi O que? Ah não Gente, vamos raspar Não tem jeito Ela tá rindo Não, não, não Ela ainda, além de tudo Ela ri Ela é fragmentada Não, calma aí Calma aí que eu posso me explicar Não, não, não Não, tem explicação Não, Gigi Tem explicação Olha, eu falei com ele Sobre o seu sentimento Opa Se tu pedir socorro Vou te dar uma caceta na cabeça Tu vai passar longe, tá? Mulher, você acha que eu sou louco? Eu não tô Sabe, eu tô com minha consciência ali Porque eu sei que eu fiz nada Eu tô fragmentando igual a Gigi Eu tô convivendo muito com a Gigi Ah, ah, então tá Tudo que eu podia te perdoar agora Não pegou mais Mulher, você não é fragmentada? Não, não, não Acelera Mete o pé, mete o pé O legal é que tá dirigindo Aí ela mete o pé Acelera Eu tô falando que é a minha fragmentação Você pode falar com o Jim agora Liga pra ele Ele vai perguntar assim Não vou ligar pra ninguém, meu amor Porque pra Jim não tem... Porque você sabe que a gente tá mentindo Mulher, eu juro que eu tava fazendo o seu ladinho com ele Eu juro Tchau Ai Acelera tava apontando a arma pra mim Eu tô com a minha faquinha também Ai, agora eu sou inteligente Não tinha nenhuma arma apontada pra mim Meu Deus O FDM Mulher, essa bala não dói Essa bala não dói Sacau, sacau, sacau Ai, eu sou muito inteligente A Tiffany mudou, tá vendo? Vou pegar a Shkate por trás, ó Ui Ai, meu Deus Mulher Que parada, Tiffany Que parada o quê? Olha, eu paguei o pescoço Vem então, vem Ai, eu vou te pegar Vem então, vem que eu vou te pegar antes Ai Toma Ela é bandida, ela é sacina Essa garota é assim, ela também é solange Pode chamar só, pode chamar quem quiser Pode chamar quem quiser A Irene fragmentou Meu Deus, o copo da gente caindo Vem, vem, Irene Vem, você tá bem? Vem, tá bem, Irene Vem, tá bem, Irene Vem, tá bem Ai Não, não Não Não, não Injusto, injusto Que ódio Ai Não Essa não valeu, não foi justo Não foi uma briga justa É, vocês sabem que ia perder a briga, Irene Não vem de mulher pra mulher, né Pede, manhada, tu não fala Eu falo o que eu quiser Manhada, não fala Eu ia deitar a Astra aí Elas não estavam contando com a Tiffany fragmentada hoje Só foi um Shkate Shkate Ai, 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 ai Ai, ai, ai Oi, pai Calma Oi, amiga Pode tentar de novo agora com uma arma, viu Porque não deu certo Eu tô fragmentada hoje Hoje eu fragmentei Eu ia no seu quarto onde tu tava fazendo a live e eu te quebrava inteiro Porque hoje eu tô Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o Batata a ficar famosinho